Eu era pastor em Presidente Altino, e lá nós tínhamos os diáconos, uma igreja nova começando, porque teve uma série de templos sendo fechados quando tinha muito centro de Macumba, então graças a Deus fechou praticamente todos, só sobrou um, todo mundo veio para a igreja, foi um momento muito especial, mas morreu um diácono, um diácono da gente, poucos diáconos, ele morreu, e nós fomos visitar a esposa dele, logo que ele morreu, dá as condolências e tal, e ela falou, pastor Davi, o meu marido, ele ia ser Jesus na peça de Natal, estava chegando a peça de Natal, de Páscoa, e aí eu queria que ele fosse um bom ator, então ele estava deixando a barba, que nem a sua mais ou menos, deixando a barba, para ser Jesus, só que eu não quero que ele seja enterrado com a barba, você não pode cortar a barba do meu marido, do defunto? Gente, aquela hora, eu estava com meus 23, 25 anos, estava garotão no ministério ainda. Que desafio, né? É, mas foi, peguei um obreiro e nós fomos para o necrotério, era um hospital tudo escuro, eu fui lá, era meia noite, uma hora da manhã, mais ou menos, lugar horrível, aí paramos, o guarda estava lá, o que vocês querem? Eu falei, olha, eu vim aqui, porque tem uma pessoa da minha particularidade que morreu, está aí, eu precisava cortar a barba dele e tal, ah, sim, você pode ir reto? E lá na frente tem uma luzinha, tem, me lembro como se fosse hoje, tem uma porta daquelas de Salum, do Batemarsson, né? E aí você entra, o corpo deve estar lá. Tá bom, fui lá, o meu amigo, o pastor auxiliar, estava morrendo de medo, ele falou, não vou entrar aqui não, foi, vamos lá, cumpri o desejo daquela senhora, né? Entramos, aí naquela tábua de pedra, estava deitado o moço, né? Mortinho, duro, só coberto com lençol, mais nada, né? Imagina a cena. Aí eu virei para o rapaz assim, pastor auxiliar, falei assim, você sabe um dos meus grandes sonhos qual é? Quando eu falava assim, a turma já treme. Não, qual que é o teu grande sonho? Era orar por um defunto e o defunto ressuscitar. O meu obreiro falou, pelo amor de Deus, para com isso, olha, duas horas da manhã você vai fazer isso, não vai dar certo isso, vamos tentar. Duas coisas podem acontecer, só duas. Primeiro, ele pode ressuscitar. Amanhã, estamos em todas as manchetes de jornal, um jovem pastor ressuscitou um defunto no Hospital das Damas, que é o Hospital de Osasco. Segundo, ele não ressuscita. Ninguém fica sabendo, porque só estou eu, você e o defunto. Daí a gente corta a barba dele. Comecei a orar, senhor, o senhor sabe do meu grande desejo, sou jovem pastor ainda, se for possível, olha o meu dedinho aqui já balançando de medo. E olha, então, se possível, o senhor ressuscita em nada. Não ressuscitou, evidentemente, se não, nem sei onde eu estava. Aqui, talvez não. E o teu... Aí, naquela hora, o que aconteceu? Na rua de trás, tinha a linha do trem da Fepasa. E justo nessa hora, o trem passou buzinando. E tremendo também, né? Eu dei uns três, quatro passos para trás, pulando, o coração batendo, morrendo de medo. Quando eu me... Eu respirei um pouquinho, ele não ressuscitou, eu não morri, porque eram duas hipóteses. E o meu amigo... Sumiu. Sumiu, Alexandre. Sumiu a porta lá no salão. Só balançando, só balançando. Que co-pastor, hein?